É uma vergonha a gestão de educação do governo Bolsonaro e esse populismo e essa demagogia que o governo quer fazer agora. Isso é populismo barato, é canalice em ano eleitoral, gente, pelo amor de Deus. Esse projeto é uma grande face da cara de pau do governo Bolsonaro. E eu digo isso porque este plenário aqui já aprovou 14 bilhões de reais no ano passado para que estados e municípios universalizassem o acesso à internet com tablets, com computadores, com celulares e com chips. Este plenário aprovou a liberação de recursos para que os alunos durante a pandemia pudessem ter acesso à educação e o governo Bolsonaro vetou. O governo Bolsonaro vetou. E durante esse período de pandemia, esses alunos ficaram sem internet e tiveram um dano irreparável para suas vidas. Esses alunos nunca vão recuperar o que eles perderam de tempo de educação na vida deles. Isso porque esse parlamento fez o seu papel. Em 2020, nós liberamos recursos do Fust para que a infraestrutura da internet fosse levada para o país inteiro, inclusive para regiões mais pobres. Em 2021, nós liberamos 15 bilhões de reais de autoria do parlamento para que os estados e municípios fizessem essa política pública. E o que o governo Bolsonaro fez? Vetou. E agora publica uma medida provisória, não idêntica, mas muito parecida e com o mesmo objetivo em ano eleitoral para fazer populismo e demagogia barata. É isso que a gente está vendo aqui. Não tem um programa concreto para, de fato, universalizar o acesso à internet, universalizar o acesso a celulares, ao 3G, ao 4G. A gente está mandando chip, a gente está mandando celular, a gente está mandando tablet para pessoas que estão no cadastro único em regiões que não têm o menor sinal nem de telefone, quanto menos de internet. E ainda tem-se notícia de que o ministro das telecomunicações vai começar entregando só o chip. mesmo para um lugar que tem sinal de internet, de que adianta entregar um chip de 3G, de 4G, de 5G para o sujeito se ele não tem celular, se ele não tem tablet. E mais, a medida provisória ainda permite que, para a logística, para a entrega desses equipamentos, haja dispensa de licitação. O governo Bolsonaro vai ter carta branca, dispensa de licitação, para trabalhar a logística da entrega desses chips, desses celulares e desses computadores. Vocês não têm a menor dúvida de que eu me posiciono para que todos tenham acesso à internet, de que todos tenham acesso a um telefone, a um chip. Eu sou programador, gostaria, inclusive, que programação tivesse na grade curricular das escolas, robótica tivesse na grade curricular das escolas. E por falar em robótica e educação, o governo Bolsonaro pagou R$ 26 mil em kit de robótica que custava R$ 250,00. R$ 26 mil em kit que custava R$ 250,00 em ano eleitoral, mais uma vez. E para a escola que sequer tem água encanada. Mandaram kit de robótica para a escola em que o aluno precisa usar um balde de água suja para dar descarga na privada. Ou seja, o que a gente está vendo aqui não é o governo Bolsonaro sendo bonzinho, dando chip, celular, tablet para os mais pobres terem acesso à educação. Isso esse parlamento fez há dois anos atrás. Porque durante esses dois anos esses alunos deveriam estar estudando, enquanto o governo Bolsonaro jogou a nossa educação no lixo. Gerações foram perdidas porque o governo Bolsonaro teve mais ministros da educação nos últimos três anos do que tênis que eu tive nos últimos dez. É uma vergonha a gestão de educação do governo Bolsonaro e esse populismo e essa demagogia que o governo quer fazer agora, com todo o respeito, carinho e admiração que eu tenho pelo relator, deputado Sidney Leite, a medida provisória é populista. Ela não dá os detalhes de como a política vai ser implementada, de como isso vai chegar ao aluno. O único corte é o cadastro único. Gente, nós temos problemas de sinal de internet em Campinas, em Dayatuba, em São Paulo. Imagina na região do sujeito que está lá no interior, não tem água encanada, está recebendo kit de robótica, agora ele vai receber um chip, um tablet e um celular e isso vai resolver o problema da educação brasileira? Isso é populismo barato, é canalice em ano eleitoral, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para parecer que está tudo bem, que o governo Bolsonaro está excepcionalmente fazendo uma coisa boa. Não. Ele vetou quando nós poderíamos ter dado dois anos de educação digital durante a pandemia, ele vetou o projeto que dava acesso às crianças mais pobres para a educação. E agora, coincidentemente, em ano eleitoral, começam a surgir esses escândalos. É mandar kit de robótica para a escola que não tem nem sala de aula. Mandaram kit de robótica para a sala de aula em que o aluno do primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto e sétimo ano estudam na mesma sala. O sujeito não aprendeu matemática, não aprendeu português, recebeu um kit de robótica que custou 25 mil reais a mais do que deveria. E agora a gente vai acreditar que o governo vai implementar uma grande política de internet universal para chip, celular, tablet, telefone, para todo mundo? Isso é uma farsa. A maior parte desse programa ficou destinada à regulamentação do ministério. O ministério vai implementar o que ele quiser, quando ele quiser, como a gente já recebeu notícia de que o ministro vai começar entregando chip. O que o sujeito vai fazer com o chip num lugar que não tem água encanada? O que o sujeito vai fazer 4G num lugar que não tem antena, que não tem sinal de celular? Isso não é política de educação, gente. Isso é populismo, é demagogia. E é isso que o governo está fazendo. Está utilizando a esperança do mais pobre de ter acesso à internet. Está utilizando a esperança de crianças que querem ter um futuro melhor, que querem se educar para subir na vida, para ajudar a sua família. Está utilizando essa esperança como um instrumento, uma moeda política para a escada do projeto de poder corrupto e autoritário de Jair Bolsonaro. É isso que está acontecendo aqui nessa casa. Não é, olha, faço oposição aqui ao governo Bolsonaro e tal, mas esse projeto é muito bom. O projeto não é bom, meus amigos. Ele não é bom. Nós aprovamos coisa melhor e foi vetado. Nós aprovamos o uso do FUSTE em 2020 para que tivesse a universalização do sinal de internet. A gente está falando de leilão de 5G e o governo Bolsonaro fica falando de leilão de 5G para cá, de leilão de 5G para lá. E a gente não tem nem acesso a 3 ou 4G para quem está no cadastro único. É um mundo paralelo, é uma bolha bolsonarista que não existe na realidade. A meta para o IDEB para 2020, para esse ano, é nota 6. Nota 6 é nota de país desenvolvido. Nota 6 é nota de Estados Unidos. Nota 6 é nota de Alemanha. Os nossos alunos, 85% dos nossos alunos estão saindo da escola sem saber o que significa 85%, porque não sabem o que é uma porcentagem. E a gente vai distribuir chip celular para um lugar que não tem sinal e isso vai solucionar o problema da educação? Desculpem, meus amigos, desculpem, meus colegas, aqueles que divergem da minha posição, mas não tem como dizer que isso daqui é uma benevolência do governo Bolsonaro. É um projeto mal escrito do ponto de vista da técnica legislativa, inclusive, mal elaborado, não diz como ele vai ser executado, não prevê o orçamento desse projeto, não prevê quais as regiões que têm sinal de internet, que não têm sinal de internet, e como já foi muito bem levantado pelo deputado Tiago Mitrou e pela deputada Sâmia Bonfim, tem um jabuti, tem um tema, assim, nós estamos deliberando sobre um projeto que possui uma matéria ilegal, e é ilegal pela letra do regimento, que impede que matérias estranhas sejam incluídas no curso do projeto. O que renovação, renovação de concessão de radiodifusão irregular tem a ver com conceder chip e tablet e celular para aluno de escola mais pobre? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, isso foi enfiado a toque de caixa. Então, para quem ainda acredita na bondade, no compromisso com a educação do governo Bolsonaro, basta ver o histórico de ministros que nós tivemos e basta ver que no ano que a gente deveria bater o IDEB dos Estados Unidos, uma nota semelhante ao dos Estados Unidos, a nossa educação está em absoluto frangalho, absolutamente destruída. Obrigado. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte, o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br A CIDADE NO BRASIL